Ai que chão gostoso, vem comigo que eu vou ensinar você a fazer esse chão gostosinho também, olha como ele era antes Eu acabei alugando este imóvel e antes de vir pra cá, aqui funcionava um hotel pra cachorros E olha como eles deixaram esse piso detonado, todo arranhado, sem tinta, tinha xixi, seco, cocô, empedrado E pra acabar com isso, eu decidi fazer uma pintura epóxi, eu nunca fiz isso na minha vida, é a minha primeira vez E eu vou mostrar pra vocês como é fácil trabalhar com o produto Sistema PA da Redilize Bom, primeiro de tudo é fazer aqui uma boa limpeza e eu tô usando uma fita crepe pra proteger a madeira ali do chão E olha ele aí, o Sistema PA é um sistema 2 em 1, ele já tem primer e autonivelantes, tudo no mesmo produto É isso que vai deixar ele mais em conta comparado a outras marcas Essas tintas comuns do mercado, você precisa primeiro aplicar um primer e depois do primer aplicar a tinta Mas com o Sistema PA em uma única aplicação, você já aplicou os dois Mas ó, atenção, antes de aplicar, verifique se não tem nenhum intruso aí que possa andar sobre a sua pintura epóxi E como eu disse, eu nunca fiz uma pintura epóxi antes, e eu achei bem fácil fazer Mas sendo bem fácil, é aquilo que eu digo, nada como um profissional mesmo pra fazer um serviço desse Isso porque eu não encontrei dificuldades no meu piso Mas e se você tem problemas no seu piso por aí, então nada como um bom profissional pra fazer a correta aplicação E de forma bem simples eu coloquei aqui o pigmento cinza Agora eu vou homogenizar bem junto com o endurecedor Então eu vou fazer a minha primeira demão Vou começar pelos cantinhos, utilizando uma trincha E logo após eu vou fazer o derramamento E então vou pintar o meu chão com um rolinho de pintura O ideal é ter aqueles dispensers pra tinta, sabe? Mas eu não tinha, então eu fiz ali o derramamento Como eu falei, caso contrate um profissional, ele já tem todas as ferramentas disponíveis Mas neste caso, eu mesmo queria fazer a minha aplicação E 24 horas depois está sequinho Pronto para o próximo passo Enquanto eu estou filmando aqui, eu já estou deixando ali no cantinho O produto de ponta cabeça escorrendo no balde Isso porque ele é bem viscoso Então é legal deixar ele ali um tempinho até que o produto desça totalmente E olha como está lindo o meu piso Vamos para a segunda demão agora E é o mesmo procedimento Coloco aqui os pigmentos e também o endurecedor E faço uma correta homogenização E aí é só aplicar a segunda demão Já pensou pintar o piso aí do seu salão com essa tinta? Vai ficar sensacional Aí na sua oficina? Olha, recomendo Além de deixar bem bonito o piso Ele tem uma alta resistência mecânica E é super resistente a ataques químicos E sim, você também pode pintar as paredes com esse produto Inclusive do lado externo aí do seu imóvel Garantindo também uma parede 100% impermeável Este é um produto muito versátil É a base para a fabricação de diversos outros produtos E por ter toda essa versatilidade A minha próxima ideia é pintar essa escada de metal De ferro E junto eu vou pintar essa porta de ferro aqui Então já temos conteúdo para o próximo vídeo Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam Coloquem suas dúvidas também para a gente vir aqui responder E não esqueça de seguir a RedLise e clicar no joinha